Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. Ele tem informações para a gente porque os municípios de Mato Grosso do Sul devem ser os primeiros a receberem usinas de energia solar. O Matheus Adriano tem as informações para a gente, isso tudo através de uma parceria público-privada. Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. É isso aí, uma notícia bastante interessante aqui para o nosso estado. Porque representantes do governo do estado se reuniram com a HCC Energia Solar para alinhar a execução do cronograma de instalação das centrais de energia elétrica fotovoltaica aqui em Mato Grosso do Sul. A empresa firmou uma PPP, que é uma parceria público-privada, com o estado para abastecer com energia renovável mais de mil prédios públicos estaduais como escolas, batalhões da polícia, unidades do TETRAN, entre outros. A expectativa é que as primeiras usinas sejam construídas em municípios do sul aqui do estado. A lista completa das cidades que receberão as centrais de energia será fechada pela empresa até o final do mês de abril. Os investimentos previstos nessa PPP para os suprimentos de energia renovável totalizam 134 milhões de reais. Serão aplicados 80 milhões na implantação da infraestrutura das centrais de energia e outros 54 milhões na operação e na manutenção. E ao término desse contrato, os bens integrantes das usinas a serem implantadas retornarão ao estado. Ana? Ana? Ana?